Um cara desse... A gente tá falando de que ano, cara? 2001, 2002, 2003... Nessa época, as pessoas começaram a ter noção de quem era Minotauro depois daquele fantástico em que Glória Maria foi lá. Isso, vem depois. Bem depois. Nessa época, o Minotauro podia andar na rua, que ninguém ia para ele. Aqui, ó. Aqui, ninguém sabia. No Japão era a fila na frente do hotel, irmão. Antes da Copa 2001, final de 2002, o Edmundo foi jogar no Japão. E eu me dou bem com ele, a gente é parceiro. O Edmundo, cara, adorava. Ele, pô, eu chegava lá, eu ligava para ele e, puta, minha companhia. Porque ele ficava muito sozinho, né? Aí a gente saía, ele ficava com a galera, ia ver as lutas. E ele adorava quando a gente saía, assim, do hotel, ia para uma estação para pegar um trem, isso aqui, o Minotauro ia junto. Ele adorava porque ele ia sozinho andando, ninguém chegava a pé dele. Ninguém sabia que era. Todo mundo no Minotauro. O Minotauro tinha que levantar a blusa, botar boné, óculos escuros, sair numa reta e nego mesmo assim achava. O Edmundo, porra, isso aí que é o melhor lugar do mundo, olha isso. Ninguém vem atrás de mim, quer dizer, porque no Brasil é o contrário, né? Sim, jogador de futebol. Mas eu falo que depois da Glória Maria mudou. Mudou, a galera começou a ter uma noção fantástica. Pô, tu sabe que eu demorei quase um ano para começar. A gente demorou um ano para começar a Glória Maria aí. É mesmo, cara? Foi um trabalho, eu acho que pouca gente sabe disso. O Fernando Flores. Você quem é? O Flores é um cara que começou fazendo assessoria da Brasília Top Team, depois ele ficou assessoria do Minotauro. O Flores, o pai dele trabalhava na imprensa, ele tinha uma... Ele está na LFA agora, não é? Na verdade, ele faz alguns eventos. Ele tem uma assessoria da imprensa grande, é um cara fantástico. Conhece bastante porque está nisso há muito tempo. Então, eu acho que ele faz a DCC, faz a DCC Jiu-Jitsu, faz o LFA. Aí o Flores falou, cara, vamos tentar fazer, porque a gente sabia que se a gente desse notoriedade, a gente conseguia. E quem podia dar essa notoriedade era a Glória Maria naquele quadro que ela fazia. Então, a gente ficou um ano, cara. E a gente falou, a gente paga tudo, a gente dá passagem, a gente dá hotel. Ah, eu quero levar meu câmera, leva o câmera e pede no Japão para ter liberação de imagem. Meu irmão, foi uma guerra. Mas conseguimos levar a Glória Maria. Eu lembro que eu conversei com ela muitas vezes. Aí teve uma vez, ela falou, porra, meu Bel, não tenho certeza. E no dia do evento que ela foi, eu não fui. Eu fui a vários, nesse eu não fui. Aí ela, porra, eu não vou gostar, eu acho que não, você vai gostar, vai que você vai ver, é diferente, não sei o que. Ela, tá bom. Aí ela fez um negócio comigo, falou, se eu gostar, quando eu voltar, eu vou te chamar para almoçar. E vou, a gente vai conversar e eu vou pagar o almoço. Tá bom, passou. Aí, cara, eu não fui na luta, né? Teve a luta do Murilo, com o The Henderson, que tem aquele lance da cabeçada. Sim. Aí teve a luta do Minotauro, com o Marco, com o Mirco, né? É como diz uma galera aí, com o Procópio, e teve o Vanderlei, né? Com o Japa, né? Foi. E aí, cara, quando voltou, o pessoal falando que na luta do Minotauro, ela dando porrada, mete a porrada, Minotauro, mete a porrada, Minotauro. Que irado. Quando voltou, ela me ligou, a gente foi comer lá. Eu lembro até hoje, no Gula Gula, que tinha ali em Ipanema, na Nibal. Que maneiro, cara. Aí ela, porra, cara, me agradeceu por ter insistido, tanto para mim quanto para o Fernando Flores, porque a gente tem insistido em ter levado ela lá e vir aquilo tudo. E gostou tanto que ela fez outra matéria, porque teve uma, depois teve uma matéria, que foi um churrasco, uma festa na casa do Rodrigo, aí foi filmar. No Joar. É isso. Você tem duas matérias. É verdade. Aquela fez no Japão e uma outra depois. É verdade, cara. Porque quando você fala... Sem você falar, só fica a matéria do Pride. Teve a segunda. Ela olhando, câmera filmando aqueles hologramas, a galera entrando e ela falando que era o maior espetáculo que ela já viu. Aquilo ali era sensacional. Animal, né, cara? Aquela abertura do Pride. Sinistro. Era entretenimento purinho. Purinho. E aí você vê, cara, eu não lembro quem foi que me falou aqui o seguinte, Alexandre, se eu te contar que no Japão as japonesas faziam fila para tocar nos lutadores. Eu falei, ah, isso tá exagerado. Tocar, encostar a mão, brother. É, tem umas histórias, assim. Não sei se você chegou a ver alguma coisa no 31 de dezembro, que eles fazem o maior evento deles, né? É no dia 31 de dezembro. No Tokyo Dome. É, às vezes no Tokyo Dome, às vezes até no próprio Saitama Arena mesmo. Mas eles, o melhor card, eles trabalham para o 31 de dezembro, onde você ganha mais dinheiro, inclusive. E aí tinha uma história que o Antônio Enoch contava, que uma vez ele foi pedir dinheiro para um cara amigo dele. Aí o cara foi e deu um tapa na cara dele. Ah, tô ligado. E aí, cara... Virou a tradição. Virou a tradição de dar tapa na cara. Pô, meu irmão, eu vi fila de um monte. Tá tomando ali uma bolacha. E olha que o Antônio Enoch tinha uma mão deste tamanho. Cada tradição louca, bro. E eles tinham, cara, assim... Pô, a gente chegava lá, os caras ficavam doidos, né, irmão? A porta do hotel. O japonês tem uma parada, que eles são respeitosos, né? Sim. Então ele olha para você e não chega. Se você fizer assim, meu futeu, né? Vem todo mundo. Mas se você falar assim, não, ele espera. Maneiro. E fica lá o dia todo. E não sai e fica. E aí, porra... Aí, pô, pega a camisa, assina. Pega a luva, assina. E, porra... Tivemos vários, vários acontecimentos desses, assim, de fã ficar dois dias. Tinha uma japonesa que era até uma atriz famosa, que quando o Minotauro lutava, ela ia sempre chorar. Ela ficava nervosa, chorava. 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 E ela sentava nas primeiras cadeiras, assim, né? Aí a televisão filmava ela chorando. Ah, muito bom. Aí ia chamar de Nogueira, Nogueira, Nogueira. Nogueira, verdade. Verdade. Eu lembro que o Japão me chamava de Nogueira. Cara, e como começou a rival... Não, deixa eu voltar, antes dessa pergunta. Você que pegou todas as gerações aí, cara. Vamos botar... Quase todas. É, quase todas. Perdão. Todas que eu vi. Desculpa. De 93 pra cá. Eu vou botar 93 como marco, porque foi o FC1. Do FC1 até o fim da Brazilian Top Team. Quem foi o atleta que mais chamou a sua atenção de você falar assim, esse cara é muito brabo, dos caras que você treinou? Você falar assim, cara, é uma força da natureza, é uma parada muito louca, assim. Cara, assim, é difícil de falar um só, né? Tá. Então, porra. Fica à vontade. Então, a gente tem... Porra, o Paulon é sacanagem. O Murilo é fora da casinha. Sim. Entendeu? Porra. O Arona, dentro da sua peculiaridade... Sim. Fala o quê do Minotauro? É. Aí, como é que eu vou botar... Eu fico imaginando a Brazilian Top Team como um conjunto que tinha um monte de cara bom pra caralho. É difícil de escolher o... Quem vai ser o vocal, né, irmão? Não tem um vocal. Então, eu tenho vários caras bons pra caralho que eu vou botar assim. Quem vai ser o baterista desse time? Fudeu. Sim, fudeu. Quem é o cara que vai ser o baixista? Vamos dizer assim, numa ordem, né? Que você tem o vocal, depois o guitarrista e depois vai ter... Quem vai ser? Não dá, cara. Como é que eu vou escalar isso? Tinha que botar só vocal. É um coral. Verdade. Entendeu? É difícil você falar o Zé Mário, o Murilo, o Arona, o Paulão, o Minotauro, o Rogério, o Vitor. Aí a gente vai por mais leve. Tinha o Buscapé. Buscapé. Tinha o Miltinho. Aí tinha o Fábio Mello. Tinha o Lúcio. Meu irmão, tinha uma porrada de moleque duro. Então, claro que a gente tem uns que apareceram mais. Se você for falar assim, quem teve mais visibilidade foi o Rodrigo. Foi o Rodrigo Minotauro. Numa época do Pride. Fato. Um pouco antes, o Murilo no UFC, que foi o primeiro brasileiro a ganhar um cinturão. Então, a gente tem alguns momentos, né? Sim. Agora, como o treino não se comenta, a gente sabe o que acontecia dentro do treino. Sim. Porra, a gente treinou. Porra, teve uma época que, porra, tinha lá o Margarida, Cacareco, Toquinho, Arona, tudo treinando junto. Imagina o que a gente não viu de treino. Paulão, imagina. Sim. Ah, então. Paulão comentou um treino. Porra. Eu perguntei a mesma pergunta a ele. Ele falou assim, Alexandre, eu vou falar de Jiu-Jitsu de Kimono. Nunca vi nada igual o Margarida. Paulão falou. De que Kimono? Falou, meu irmão. Era fora, era embaçado. Eu lembro desse moleque, quando ele chegou no Carson. Isso daí a gente estava... Eu dava aula no Carson, acho que em 90... Antes da Brasília Top Team, 90... Alguma coisa. A Brasília Top Team foi em 2000, acho que em 97 ou 98. O Margarida chegou lá de faixa roxa. Usava uns aparelhinhos com um negócio colorido na porra da boca, uns elásticos coloridos na boca, com cara de otário. Tinha vindo de Los Angeles, da Califórnia, sei lá onde ele estava. Aí veio para dar um treino de faixa roxa. Porra, moleque duro pra cacete. Só assim... Porque o Roliboro dá uma aula na barra, de vez em quando ele trazia de presente o Flávio Canto para treinar, né, irmão? Então, porra... Aí a gente já tinha um faixa roxa que era uma coisa de louco, que era o Flávio, né? Sim. Aí eu falei, porra, maluco, veio outro? Pô, então fudido, esses faixas roxas vão acabar com a gente, né? Os moleques tudo novo e muito bom. Fora da casinha. Então, e o Margarida era realmente fora da casinha. Fora da casinha. Mas sem kimono... Sem kimono nivela muito. Sim, verdade. Aí você tem algumas outras características. E tapa na cara nivela mais ainda. Entendeu? Concordo. Tem uma rapaziada que começou a porrada estancar e os... É. Cadê a lapela? Fudeu. Pula. A alma dá uma fugida. Tu fica procurando onde é que ela tá lá de trás, falando assim, ó, não vou não. Muda tudo, né, meu irmão? Muda tudo. Muda tudo. Esquece. Tem uns caras que crescem, tem uns caras que somem. Sim. É uma sensação bizarra. Já levei e falo, caralho, meu irmão. Porque leva um tanto de tempo até você se situar. Nesse tempo você pode ser destruído. E lidar com isso é pior do que receber. Sabia, Bebel? É, tem gente... É o que eu falo. Tem gente que bateu a mão ali. É. Foda e apanhar, né? Caralho, é isso, cara. É tudo sobre isso, mano. Bateu a mão ali. Batendo é um leão, apanhando é um gatinho. É. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês de remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.